Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno, agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá meu KM de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pico de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno, agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora E tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto E que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá meu KM de distância E não tem ciúme Nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pico de fidelidade Bora Fortaleza, vem comigo, vai senhor! Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá na cara Que acabou É mano, bate e dá É chão de avião Ninguém botou ponto final Mas já tá na cara Que acabou Mano, bate e dá Chão de avião Chão de avião Obrigado.